Bigodinho fininho, cabelinho na régua E aí Cribit, tô ligado que tu tá na mídia mesmo É o bala Tua mina nova pra nós é antiga Essas mina são bandido Focado na meta eu vendo todo dia Só se der dinheiro meu mano no primo Se o tempo passa eu mudo de relógio Sem tentar com a tropa tu vai a obra Papo na loja, meu mano é lógico Quique de cria, homem de negócio Tu sabe nós jovens Lucrão da boca tá vendendo droga Nós tá pras fotos Cagagina igual rodada de meio No baile no armarão Desce combo pra essas faixas rosa Lance corte na régua lá na verde e rosa Arando tudo jeito que elas gostam Fechei a barraca da tia no baile Ela não vende pra mais ninguém Nós é o trem, nós é o trem, nós é o trem Olha de glaque na cinta penteada fitado Cospe mais de 100 Nós é o trem, nós é o trem, nós é o trem Fumando barra longô Ela quer pau de novo Rola de bicho no voo Nós não tá de brincadeira Se não for pelo lucro mano e nem me envolvo Rola o piara no morro Sempre rola os pipô No cara de lata vai tentar sem troco Fechei a barraca da tia no baile Ela não vende pra mais ninguém Nós é o trem, nós é o trem, nós é o trem Rola de glaque na cinta penteada fitado Cospe mais de 100 Nós é o trem, nós é o trem, nós é o trem O trem é assim Nóis é o trem Nóis é o trem Nóis é o trem Nóis é o trem O trem é assim Lá já o trem É assim Lá já o trem Lá já o trem